Deus vai tirar o sono de alguém pra te exaltar Ele vai tirar o sono de alguém Ele vai tirar o sono de alguém pra te exaltar Ainda não acabou Tu não pode contemplar o que eu vou fazer Vou te levar, vou te levar Eu te prometo e vou te levar Pra te agendar vai ficar difícil Vai ficar difícil Recebe um renovo aí Ai Jesus, eu tô cansado Ai Jesus, te renova aqui neste lugar Ele te trouxe aqui pra te renovar E uma nova unção ele vai te dar Tem uma nova unção que ele vai te dar aqui Aqui neste decão da Arábia, Canto e Suribitai Obedeceu, tu vai receber Tu vai receber Porque obedeceu a voz do Senhor Do Senhor teu Deus Você veio aqui, foi pra sentir a presença de Deus Foi pra dar lugar, dar lugar pra Deus Deixa ele te usar a terra Não olhe para o homem não Deixa ele te tomar na terra Ele quer te tomar com som Ele quer te tomar aqui Ele quer te usar aqui Ele tá querendo te exaltar aqui Vem aqui Você crê que Jesus vai te curar aqui hoje? Eu vi um laço de câncer preparado contra a tua vida Mas o varão, ele te visita aqui hoje Ele vai tocar Aqui hoje Fecha o olho aí Xerébia Calamanta, Uribiã, Decandarabia Eu não vou nem te tocar Quem vai te tocar É o varão Jeová Xaí 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 Todo mal caia por terra aí Todo laço Xerébia, Decandarabia Caia por terra Caia por terra Caia por terra Caia por terra Xanderébia Calamanta, Uribi, Caçu E Decandarabia Canturibia Caia por terra Todo mal aí Toda ferramenta do diabo Xaí 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 Vai me tentando aí Calamanta, Uribi, Alfonso E Decandarabia Caçu Xaí Jesus tá curando ela aqui Toca nela, mulher Toca nela, mulher Toca no hotel Tela aí Calabassuri Andecundarabia Caçu Vem Calamanta, Uribi, Caçu Jesus tá aqui pra curar Jesus tá aqui pra curar Jesus tá aqui pra libertar Aí Aí Recebe cura de Deus aí Calamanta, Uribi, Alfonso Recebe aí Toda ferramenta do diabo Não prevalecerá Xanderébia, Uribi, Caçu Ele passeia aqui pra curar Ele passeia aqui neste lugar E você veio aqui Foi pra dar lugar 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 Dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar Pra Chavá Calamanta, Uribi, Alfonso Arábia, você veio aqui, foi pra dar lugar, dar lugar, é pra chovar, aleluia. Xandereca, ribicaço, calma, mantureca, fondecaço, xandereca, calma, mantureca, fondecaço, calma, mantureca, fondecaço, calma, mantureca, fondecaço, calma, mantureca, fondecaço. Você não tem temor não, meu filho? Você não tem medo de jovar não? Porque quando você diz não pra ele, ele também diz não pra você. Jesus manda você ir até o vaso e você diz não vou não, Jesus. Tendo complexo de inferioridade, cai a por terra aqui hoje, cai a por terra aqui hoje. Toda inimizade cai a por terra aqui hoje, cai a por terra, cai a por terra, cai a por terra. Eu não vou lá não porque eu não gosto dela, eu não vou lá não porque eu não vou com a cara dela. Tira isso de você, isso não é de Deus. Repreende que isso é satanás pra tragar tua bênção. Arranque isso aí que isso não é de Deus. Se você não gosta do teu irmão que você fez, você não gosta de Deus, você nunca viu Deus? Então dê lugar, dê lugar pra jovar. Calamanturível, fodecandarabia, caçui. Deixa o vaso machar. É alegria do espírito. É alegria, pois tá na presença de Deus. Calamanturível, fodecandarabia, caçui. Irmã, vem aqui eu quero lhe dar um abraço. Calamanturível, fodecandarabia, caçui. Suribica aí. Recebe um abraço da paz. Tchau, tchau. Calamanturível, fodecandarabia, caçui. Recebe renovo aí. Chate rebe, arrebe, afunde, catarabia. Alguém vai olhar pra você. Olhe pra mim aqui. Alguém vai olhar pra você e vai ser assim, ó. Pra onde é que vem tanta força? Pra suportar tanta prova é a presença de Deus. É a graça do teu Deus, mulher. É a graça do teu Deus. Olha aqui, ó. Calamanturível, fodecandarabia, caçui. E não diga que você não vai dar lugar aqui, não, viu? Calabassura. Não diga que você vai ficar inquieta, não, terra. Você manda. Você manda. Você não manda de Deus. Você não manda de Deus. Calamanturível, merrasse. Você não manda de Deus. Porque tu és o vaso. Ele é o oleiro. Tu és o vaso. Ele é o oleiro. Tu és o vaso. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. O vaso pode mandar no oleiro. Eis como um vaso na mão do oleiro. Eu te mordo e te trato por inteiro. Eis que é com um vaso na mão. Tu és um vaso na mão do oleiro Tu és um vaso na mão do oleiro Tu és um vaso, tu és um vaso, tu és um vaso É na mão do oleiro Tu és um vaso na mão do oleiro É na mão do oleiro, na mão do oleiro É na mão do oleiro Você tá na mão do oleiro Tu tá na mão do oleiro Tu és um vaso